Tá acabando, Lê? Tô, só falta uma terceira pergunta. É que sabe, quero ir embora. Eu também quero. Tá. Pessoal, a aula tá acabando. Só não esquece, além de nome, número e turma, coloca pra mim data nas folhas, tá bom? Tá. Que dia é hoje? Peraí. Trinta e um de outubro. Trinta e um? Hoje é Halloween! Cara, já pensou se o Bunch fizesse uma festa? Isso é muito legal! Tipo, todo mundo me entasiado e os professores e tudo enfeitado. Nossa! Minha tia, ela estudou aqui nos anos 90. Ela tinha dito que tinha uma festa aqui de Halloween. Sério? Uhum. É, e tipo, aconteceu alguma coisa que eu não sei. Só, posso recolher? Pode. Boa. Data, tudo certo. Meninas, queria perguntar uma coisa. Só sobrou vocês duas. Vocês me ajudam a levar a Catarina lá pro laboratório de biologia? É dez minutinhos, a gente vai pelo elevador. Tudo bem? É rapidinho, gente. Só pra dar uma ajuda. Claro. Sim? Uhum. Ai, meu Deus. Peraí. 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 E aí? Bom, o que eu tava te falando é que naquele ano que a minha tia, que teve a festa de Halloween com a minha tia, aconteceu um acidente com dois alunos. Como assim? Tipo, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas foi um acidente e depois nunca mais teve uma festa de Halloween. Mas foi tão grave assim? Ninguém sabe. Mano, você viu o Eloy? Não. Não? Ele tá vestido em Jesus Cristo. Eu preciso ver isso. Ele tá muito bom, ainda lá na NMD. Vamos. Vamos. Vem, é muito legal o que tu faz aí na primeira festa de Halloween. Eu nem esperava mais. Ah, oi? Por que não? É no LMD. Ah, bem bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, onde vocês estão indo? A gente só tá indo no LMD. Vocês não podem subir o elevador? Pode subir. Será que ele tá bem? Não sei. Será que ele precisa de um topo? Talvez. Boa noite de Halloween. Gostei muito dessa profeza. Valeu. Gostei da sua também. Você é... Loira do banheiro. Loira do banheiro. Ela mesma. Eu falei que você não existia bem. Calma. Catarina. Calma. Catarina. 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 E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mauro falando? Seu Mauro, aconteceu de novo. Puxa vida, nós reformamos... Fechamos o quinto andar. Reformamos o terceiro. Não é possível, não acredito. Foi um professor e dois alunos lá na biologia. Pode reformar. Vamos reformar a biologia. Toda noite de Halloween acontece isso. Tchau. 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 Tchau.